A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social suspendeu o serviço de encaminhamento de carteiras de trabalho e previdência social nas agências FGTA CINE durante esta semana. A decisão deve ser aos problemas ocasionados na migração do Sistema Nacional para a Dataprev. A previsão é de que a retomada aconteça na próxima segunda-feira. O Sistema de Encaminhamento de Seguro e Desemprego e de Intermediação de Mão de Obra também apresenta estabilidade. Para evitar transtornos, a população em direção da FGTA CINE solicita aos trabalhadores que busquem informações junto às agências sobre o funcionamento do sistema antes de se dirigirem às unidades.